É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Toma, toma, toma Toma danada Caralho, esse DJ Bruno Brava é foda, viada E aí, DJ Bruno Brava? Solta o beat, elas ficam malucas Solta o beat, elas ficam malucas Joga, 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 bunda Joga, 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 bunda Solta o beat, elas ficam malucas Joga, 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 bunda O Flavik tá cantando, Pás novinha da favela O DJ que tá tocando, Pás novinha da favela Vá descendo, kachaca, subindo, kachaca Descendo, kachaca, subindo, kachaca Descendo, kachaca, subindo, kachaca Descendo, kachaca, de perto, perto Descendo Cachaca subindo, Cachaca, descendo, Cachaca subindo, Cachaca, descendo Cachaca de pé pra perto Senta na benga, oh, que cara benga Senta na benga, oh, que cara benga Bem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Caralho, esse DJ Bruno Brown, bem foda beada Solta o Beach elas ficam malucas Joga, 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 joga agosta Joga, 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 jogajudge Solta o Beach elas ficam malucas Fica maluca Joga, 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 joga O Flavik tá cantando, par novinha da favela O Didi que tá tocando, par novinha da favela Vai descendo kachaca, subindo kachaca, descendo kachaca, subindo kachaca, descendo kachaca de perna aberta Senta na benga, oi, que cara pega Senta na benga, oi, que cara pega Bem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma materada Oi, toma, toma, toma materada